Oi gente, venho aqui convidar você para assistir o nosso segundo Omni News Podcast. O entrevistado será o Walter da W.Net, provedor de internet. Será um bate-papo descontraído legal aí para você, tá? Juntamente com o João Pedro da Mata, o vereador, e também o Josué Emanuel. É nesta terça-feira, a partir das 18 horas, no portal Altonia. Também no site, no Facebook e no YouTube. Não perca, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri